Olá, muito bem-vindos a mais umas conversas no Cefá. Hoje estamos no episódio 18. Eu quis falar deste tema porque tenho uma história muito inspiradora para contar. Perdi o meu emprego e como criar um emprego no imobiliário. Tive recentemente um amigo que foi, podemos dizer, despedido de uma carreira internacional de grande, grande sucesso e como ele está tão especializado naquele ponto, só há uma empresa do mundo que o pode empregar, basicamente. Ele pode sempre mudar de carreira para outra área qualquer e aí o seu potencial de empregabilidade dispara, mas ele não quer, quer continuar a fazer aquilo ou então trabalhar por conta própria. Eu vou-vos contar um bocadinho dessa história e tentar relacionar isso com outras coisas. Perdi o meu emprego, conversas no Cefá, episódio número 18, vamos lá. Ora bem, este meu amigo é um consultor na área de biotecnologia ou nanotecnologia, aliás, aplicada à parte bio, à parte médica e essencialmente há uma empresa no mundo que o contratou, curiosamente é uma empresa chinesa, não é muito conhecida, eu próprio não conhecia se não tivesse este amigo e recentemente houve uma reestruturação muito grande, a tecnologia, a nanotecnologia já agora é uma coisa do presente, diria, é uma das tecnologias mais importantes que nós hoje em dia temos no presente e esse meu amigo, de facto, a empresa reestruturou aquilo que estava a fazer com essa tecnologia e, portanto, o meu amigo que era um consultor e que tem um doutoramento nessa área, essencialmente não há mais espaço para ele. Ele veio a Portugal, disse, eu vou tirar 6 meses de férias, ele tinha um salário muito, muito bom nessa empresa, pode estar aí esse luxo, inclusivamente já fez investimentos connosco na Euro, é também investidor, eu próprio o convenci a investir algum do seu dinheiro, a ter algum do seu dinheiro a trabalhar para si e, essencialmente, esse meu amigo voltou a Portugal, estava a repensar a vida e, recentemente, nós encontrarmos, eu inclusivamente disse-lhe, eu vou fazer um vídeo que contou a história porque é fantástica e ele aceitou. Não vou dizer quem é, mas, até porque vocês não o conheceriam, mas, efetivamente, eu tenho a permissão dele para contar esta história. E, então, o que é que aconteceu? Quando ele perdeu o emprego, veio para Portugal, está há 4 ou 5 meses em Portugal a pensar o que é que vai fazer a seguir, enviou alguns currículos, teve algumas propostas de trabalho, mas nada que realmente o entusiasmasse, nada que se chegasse perto das condições financeiras e não financeiras que ele tinha na outra empresa e ele disse, eu vou criar o meu próprio trabalho. O grande problema deste meu me criar o seu próprio emprego na área de nanotecnologia é que uma empresa de nanotecnologia não se consegue fundar com pouco capital, tem que ser muitas pessoas, tem que já ter um cliente muito grande, ele explicou-me isso tudo. É muito, muito complicado. Aqui o problema é a sobreformação dele, que é uma coisa que eu também já falei nas conversas do sofá, mas, essencialmente, o grande problema aqui é que ele não tem um modelo de negócio que lhe permita começar onde está, como está, em Portugal, com pouco dinheiro e escalar uma empresa. Então, ele decidiu fazer uma coisa nova, decidiu mudar completamente de área, vai seguir uma paixão dele, vai criar uma empresa ligada a essa paixão que ele tem, que não tem absolutamente nada a ver com nanotecnologia e eu estive recentemente a falar com ele e dar-lhe algum input daquilo que é o negócio em Portugal. Ele já não está sequer familiarizado com aquilo que é uma empresa em Portugal, ele viveu muitos anos fora, em Hong Kong e na China. Por exemplo, imagine que você mesmo perdeu o seu emprego ou então está numa vida que não gosta. O imobiliário é uma excelente forma de criar o seu próprio emprego. Investir em imobiliário, normalmente as pessoas não veem isto desta forma, mas investir em imobiliário muitas vezes é criar um emprego full time, um emprego para nós, e quando digo full time é um emprego, claro, com imensa flexibilidade, mas é muitas vezes criar um emprego, eu conheço várias pessoas, a quem nós prestámos consultoria, clientes nossos, pessoas que eu simplesmente conheço fora do âmbito da Aero, que criaram um portfólio imobiliário e que estão a trabalhar nisso, estão a criar e estão a criar uma margem para terem um salário e são eles a gerir os imóveis deles, que aliás é o caso mais frequente e basicamente criaram esse emprego. Saíram de uma vida que não gostavam tanto, montaram um portfólio imobiliário e já agora se estiver a pensar-se por essa via e se ainda não leu o meu livro, eu espero que já o tenha lido, mas se ainda não leu, o link vai estar aqui abaixo que o Pedro vai pôr. Mas essencialmente essas pessoas construíram um portfólio imobiliário e estão a construí-lo e a refinar-lo e criaram o seu próprio emprego dessa forma. Este meu amigo já lançou a empresa dele, foi um processo recente, mas já lançou, angariou rapidamente um ou dois clientes muito importantes e ele disse-me eu nunca estive tão feliz como agora. Para mim foi um sucesso enorme, foi com extremo agrado que eu ouvi uma coisa dessas e essencialmente queria partilhar esta história de sucesso e dizer que para quem perdeu o seu próprio emprego, às vezes há uma possibilidade logo ao lado, que não é óbvia, que as pessoas não veem e que provavelmente lhes vai permitir eventualmente até ter uma vida mais feliz e mais realizada, que é o que realmente importa. Aliás, não importa quanto nós ganhamos, não importa quanto poupamos, não importa quanto dinheiro temos, importa sim o grau de realização que nós temos nas nossas vidas. E este meu amigo está super realizado, ainda está na fase embrionária do projeto, mas já está super realizado, ele todos os dias vai para o escritório, para um pequeno escritório que tem, extremamente feliz e agradado da vida. Portanto, eu queria inspirar alguém que tenha perdido o emprego ou que esteja, não é necessariamente necessário que tenha perdido o emprego, basta simplesmente estar desanimado com a sua vida e querer mudar de vida e ter medo de arriscar. Portanto, o risco é uma coisa que eu falo com muita cautela, porque o risco é diferente para todos nós, todos nós temos uma tolerância muito diferente ao risco, é uma questão muito, muito pessoal em que eu não posso ajudar ninguém como ninguém me pode ajudar a mim, mas de facto queria dizer isto, às vezes aquilo que é a vida que querem, tanto de perder o emprego como de querer mudar de vida, está imediatamente ao vosso lado e vocês ainda não deram conta e se calhar nessa vida vão ser muito felizes. Portanto, nunca desistam, lutem por tudo e nunca desanimem se por acaso isto vos aconteceu ou se estão numa vida que não querem e que a querem mudar, façam tudo para mudar porque de certeza que há uma possibilidade quântica no realmo quântico que vos vai agradar e que se vai fundir com o vosso campo eletromagnético, que é uma coisa que eu acredito e que muita gente acredita, as pessoas que veem o mundo como um realmo quântico acreditam nisto, tal como eu. Portanto, até ao próximo episódio das nossas conversas no sofá, se está a passar por uma fase muito menos boa, espero que este vídeo o inspire. Partilhe este vídeo nas redes sociais, se acha que conhece alguém no seu círculo de amigos que poderia beneficiar desta mensagem e se ainda não deu gosto no canal e se não subscreveu o canal, tem mesmo que subscrever porque estas conversas no sofá são interessantíssimas. Até ao próximo episódio e vejo lá, fique bem!